Se quiser me testar, vem, já pode começar Não sou eletrônico, mas tenho algo que ligar Quando ouvir minha voz, faço o microfone gozar Conceito um gêmeo até da microfonear Por isso eu vou, vou, mandando nove broncas pro pavilhão Sou MC que fez o hakim pedir a benção Sou capaz, se vivesse décadas atrás Teria feito o Hitler ganhar o Nobel da paz Seria a cura do câncer pro Bob Marley viver mais E seria o líder na fuga de Alcatraz Sou tão louco que fui três vezes expulso do auspício Mas que o Maurício faça o cascão, toma banho por vício Isso o Gabriel só pensa que é pensador Nada contra o tio é graduado em pensamento O WhatsApp pra mim é lucro, maluco, no truco eu sou o Zap Se eu não ganhar dinheiro com rap, vou assaltar o MAP Ficar mais conhecido que o ratinho da folha Tirar o Jorge Amado com apenas uma folha Se tô na TV